Seja bem-vindo ao canal Fofocando de Tudo E vamos com mais uma notícia aqui do nosso canal No jogo da Discordia, Cesar Black escolheu Alicia como heroína e Jaqueline como vilã Cesar Black escolheu Jaqueline como vilã e detonou o fato dela ter chamado Yuri de machista Cesar Black diz, todos vieram ganhar o prêmio Eu deixo claro que vou jogar como o meu coração me diz Cada qual tem o seu jeito, sua forma de jogar Se você quer se posicionar, faça de uma forma que seja jogo Quando passar para o lado do desrespeito sobre as raízes da pessoa Além de ser desonesto, é irresponsável A forma que a Jaqueline julgou como uma pessoa de machista Chama coisas que possam soar irresponsável para quem tem família foge do jogo E Jaqueline responde Onde respeito seu posicionamento E falei que errei quando chamei o colega de filho da mãe Mas não é o seu lugar de falar Você não estava na minha pele E não sabe da minha dor A partir do momento que um rapaz Você não deveria ter colocado uma mulher na baia Eu sou o que? Isso é ser machista Ele que falou Ele mesmo se enforcou E eu não tenho esse peso na minha família E aí galera, o que é que vocês acharam Do que Cesar Black disse para a Jaqueline E o que é que vocês acharam da resposta de Jaqueline? Vocês concordam com o que ela disse? Deixe aqui o seu comentário Que é muito importante Deixe seu comentário também Se você concorda com o que Cesar Black falou Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês Num comentário Deixa aquele like Que ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro De todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau